Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito pelo PSB de Pernambuco, deputado Gonzaga Patriota. Presidente, dois registros aqui. Primeiro, parabenizar o povo de Salgueiro, da minha cidade, que recebeu um prêmio lá na educação. E segundo, Sr. Presidente, também falar em educação, nada melhor do que você ler. E tivemos em Recife agora, entre os dias 28 de agosto a 7 de setembro, a primeira feira da Fenelivros. A gente quer parabenizar os organizadores dessa feira, na pessoa de Alventino, que é o presidente dessa feira, o Afonso Carvalho, que fez essa intermediação. E foi uma feira grande. Inclusive, agradecer aqui ao presidente da Câmara, que se fez presente também, no stand, mais de 100 mil pessoas participaram dessa feira. E eu quero pedir a V. Exª para dar publicidade a esse pronunciamento, esse registro que fazemos aqui. Até porque, se tratar da primeira feira, queremos, na segunda, participação do Senado, participação de outras instituições. Muito obrigado, nobre deputado.